Oi gente, eu sou a Pâmela e esse é o programa Viagem Cultural. Nesse programa, você que ama livros, séries, música, filmes e tudo relacionado à cultura, é pra você. E hoje a gente vai começar falando sobre os livros para ler todos os dias do ano. Esse tema é muito legal porque, assim, tem livros que vão te inspirar no dia que você acordar meio na bad, por exemplo. E, assim, é meio que pra você ter um propósito e um objetivo. Então, vamos começar. O primeiro livro é um livro que eu li no ano passado e eu tô relendo durante esse ano também. O livro se chama 365 Dias do Ano com Demi Lovato. É da própria cantora, mas se você não é fã da Demi, não se preocupa porque não é uma autobiografia. Ela meio que faz esse livro meio que de alta ajuda, ela traz frases e reflexões. Ele é estruturado assim, cada capítulo é um dia. E dentro desse capítulo, ela começa a trazer uma frase, uma reflexão de algum autor ou autores desconhecidos. Depois ela conta uma história. Às vezes é sobre ela e às vezes é só sobre uma reflexão que ela teve ao ver essa frase. E, por fim, ela traz um objetivo. Esse objetivo pra você ter durante o dia. Esse livro eu recomendo muito pra você ver antes de sair de casa, lá que você acorda, abre e lê. Porque é um livro que muda o seu dia, já que você vai ter um objetivo pra ficar mais ali forte. O nosso segundo livro se chama Uma Pergunta por Dia, que é do Potter Style. Esse livro já começa com um livro muito bonito. As páginas dele é toda em dourada, é um dourado meio que reflete. E a capa dele é um vintage marrom. Ele é muito, muito bonito. E ele é daqueles livros interativos. Então, você vai participar da história. Ele tem o objetivo de ser feito durante cinco anos. Vai ser como um diário seu de cinco anos. Quando acabar, você vai olhar e vai ver o quanto você evoluiu durante esse tempo. As perguntas não são difíceis. São perguntas do tipo, o que você comeu hoje? O que você está vestindo? O que você gosta nesse momento? Quais são as músicas que você gosta? Tipo isso. E todos os dias é uma pergunta diferente. Esse é ao contrário do da Demi. É bom você responder à noite, antes de dormir, que é quando o seu dia já acabou. A maioria das perguntas reflete mais ao que aconteceu durante o seu dia. E eu recomendo muito, muito mesmo. É um livro que vai te fazer pensar sobre a vida. Porque ao longo do que você vai fazendo, você vai analisando. Ver quanto tempo passou, o que aconteceu, o que você mudou, o que você continua igual. É um livro muito, muito bom. E por fim, eu trago um livro que eu tenho certeza que você já deve ter visto e você nem sabe o que era esse livro. É os 365 Dias Extraordinários, da RJ Palácio. Esse livro, ele é muito usado como legenda de foto e você nem sabia. Ele traz, assim, todos os dias, como os outros, cada capítulo é um dia do ano. E todos eles, eles vêm com tipografia diferente, cores diferentes e frases diferentes. São frases divertidas ou frases reflectivas. Ele é bom pra você também pensar e também, tipo, tirar foto, postar no Instagram. Fica a dica, usar como status, porque todo mundo usa. E, assim, mas a cor predominante, por mais que mude a tipografia e as cores, é o azul. É um livro muito bonito de se ler e é um livro muito gostoso, assim, de você pegar, parar e olhar. Às vezes, as frases são mais pra animar você, pra deixar seu dia lá em cima. Isso é muito legal pra, por exemplo, no dia que a gente sabe que todo mundo tende a acordar meio mal, meio na bad, então o livro vai meio que te fazer levantar o astral. Então, gente, esse foi o programa de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O programa será exibido toda quarta-feira, às quatro e meia, então fiquem ligados e me esperem quarta-feira que vem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão de tema pode dar pra gente. E todos os programas, eles vão ter um tema diferente, mas tudo relacionado à cultura. Então, foi isso. Um super beijo e até o próximo programa. Tchau!